Seiga. In your wickedness, you have broken the ancient commandments and crafted a bond with one of the light. Our laws are clear. They demand you be eternally imprisoned. As for the impure child, she must be kept from the path of the dark arts forever. Arise, my child. Arise to realize your true potential. Unleash your power and awaken the eyes of the world. Arise, my child. Arise, my child. Arise, my child. A CIDADE NO BRASIL 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 I'm okay! Let's go! Just stay close to me! Let's go! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você parece cansado. Ah! 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 Mother of Mary! Ah! 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 Oh, God! Oh, God! Ah! Oh, God! Oh, God! Oh, God! Oh, shit! Forgive me, Eggman! I didn't mean all that Humpty Dumpty shit! I swear! Next time you want me hands on me. You better make sure I'm dead. Now move out the way. Go! 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 Go, Dad! If it ain't my good buddy, Enzo, how about you get out of here? You die, and I'm gonna have to go back in that hole chasing after the money. You die, and I'm gonna have to go back in that hole chasing after the money. You naughty little angels deserve a good banking. Ha! Yes! Beautiful. Ha! 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 Ah, isso é chique. Me dárindo esses chequeos. Não se preocupe com qualidade. Eu tenho qualidade. Tchau, tchau. 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 E assim? Ah! É! 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 Ah! Crap! Quem fez isso? Só que eu comprei a coisa! Você ainda não descobriu isso ainda? Não há um quarto para você neste mundo. A CIDADE NO BRASIL Oh, Rodan deveria pagar para eu até mesmo tocar essas ferramentas. Você tem ideia de quanto isso vai custar para a fixa? Como eu sempre fico com essa coisa? O motor ainda é legal. Agora, sobre essa pequena coisa que você está procurando para mim, Enzo. Vamos fazer uma conversa rápida. Viu? É por isso que eu disse que eu estava indo para casa. Eu apenas me deixei no ar, por algumas coisas invisíveis, e você quer um briefing de inteligência? Isso nunca pariu com você! Você mantém a beleirinha assim, e você é capaz de despertar o Eggman do morto. E eu não acho que você não gostaria assim. Ah! Eu vou te encontrar depois, Bayonetta. Algo que me diz que você vai precisar de um projeto especial para o nosso projeto especial. Antes de essa coisa se acarar o fã. Espera! Rodan! O que é o Eggman? É tão popular, cara. Eu acho que eles o amam lá embaixo do que você fez quando ele estava aqui. Nós só precisamos garantir que ele não vai vir para trás quando eles o saibam. Não tem nada que a flor bed não pode fixe. Fim ela. Você ouviu o cara. Feche em cinco minutos, ou você está caminhando para o seu cake e candles. O que? Não deixe me aqui. O que? 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 O que tem que ficará 30 dias em trunню? Bemjuk ¡essas con reglas de Pengeu serviço de um chão! Vou não olhar real para nada. O que? O que você tem que ficaria apres manifestado... Não vai ser prível. No. Nãowayo. O que. O que? O que? O quando você passa por deb solução. Você se levantou em um casco no bottom de um lake. Tudo que você pode lembrar é que você era um witch. Mas agora você está ficando, porque você vai sacrificar nossos amigos de halo todos os dias, ou eles vão levar seu ass de volta para a Terra. Eu sei, eu pensava que eu ficava fechado, mas sendo forçado para se sentar o Divino para a vida? É realmente que ficava fechado. Se eu precisava de um biógrafo, você não seria minha primeira escolha. Eu vejo a funeral. Você me trouxe a informação que eu pedi. Esse foi nosso deal. Vamos agora! Olha meu pobre carro! Estou trabalhando para o fim depois disso. Pelo menos, deixa eu pegar uma bebida em Rodan's antes de começar a bateria. A informação que eu tenho é boa. Vai chegar a você perto de encontrar a outra espécie na parede e descobrir algumas das histórias perdidas. a sua espécie na parede. Não é assim que eu perdi. Ah! 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 Eu can't stand bugs. O que o diabo?! O que o diabo?! Eu... 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 Você... O que é o que é, Leonida? Tudo isso que você dorme vai fazer de novo. O que é isso? 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 O que é isso?